Vamos cair de novo lá no Super Shopping, né? Este blusão vai passar do lado agora? Será que é uma boa, mano? Ou vamos cair em margens? Vou cair em margens snobs, mano. Essa aqui vai ser a realidade. Muito da hora essa musiquinha do blusão, rapaziada. Já vou agradecer o motorista aqui, né? Obviamente. Tem que ter aquela educação. E agora a gente pula aí em direção às grandes margens snobs. Partiu. Já vou lançar do meu gliderzinho aqui. Sempre que eu pulo do blusão, o jogo trava. Não sei porquê. Acho que ele começa a dar um render aí no mapa todo, né? Três pessoas caindo aqui então pra cima do troço. Aparentemente uma caindo aqui em margens. Uma sniper, muito bom já de comecinho. Escudo. Agora tomamos no cu. Alguém caiu aqui com a gente? E não vem uma arma, mano. É incrível. Beleza. Pelo menos uma. Asa delta. Munição. Fogueira. Tem de monte. Vou pegar recurso também. Que se o cara vier pra cima... A gente se defende, né? Vou usar esses escudos, mano. Vamos tentar ir pra cima dele. Mais um. Morreu. Easy. Não conseguiu acertar uma bala na gente, mas tem outro cara ainda. Que tá aqui, mano. Então não vamos ficar tão confiantes, não. Porque a gente ainda não resolveu todos os problemas, né? Já garantiu um pouquinho de recurso. Boa. O cara tá naquelas casas pra lá ainda. O maluco já lutou aqui. Acho que tem que ficar esperto, mano. Essa 12 aqui, não gostei muito dela, não. Fala bem a verdade, hein, mano. Bem ruinzinha. E não sei se vocês viram, rapaziada, os spoilers, mano. Que teve aí da nova temporada. Quando não tivesse saindo esse vídeo, já deve ter saído mais um, né? Mas por enquanto só saiu o primeiro e o segundo. E eu já achei animal, velho. Aquele segundo tem um robozão, mano. Que na minha opinião, eu acho que vai ser um veículo novo, rapaziada. Não sei porquê, né, mano. Se você der um zoom na imagenzinha lá. Você consegue ver que tem meio que alguém pilotando, né? E é muito comum de ter esses robôs gigantes em jogos do futuro e tal. E talvez possa ter um pouco de futuro e de passado misturado, né? No próximo. Visto que teve lá o depósito empoeirado, né? Que apareceu em um dos spoilers também. E aí depois apareceu esse robozão, né? Eu acho, então, que pode ser acabar sendo um veículo muito OP, né, mano? Você consegue um robozão aí pra sair atirando e tal. Só que aí você fica vulnerável na cabeça, né? Como se fosse uma torreta montada. Na minha opinião, eu acho que pode ser isso, rapaziada. Talvez seja, talvez não. Aí vai do jogo e vai da opinião de cada um também, né? Achamos uma tática vermelha aqui. Comenta aí o que vocês acham que vai ser, rapaziada. Eu acho que vai ser o veículo, mano. Eu tenho pra mim essa opinião, né? Olha que da hora. Eu nunca tinha visto esse quadro aqui. Tô ouvindo um baú no andar de cima. E o maluco que tava pra lá, aparentemente, não quer treta, né, mano? Se ele quisesse treta, ele já tinha ruchado pra cima da gente faz tempo. Mas ele preferiu ficar na dele, né? Será que a gente consegue uma visão dele? Olha, ele já construiu pra lá. O que significa que ele ainda pode estar por aqui, né? Tem um baú aqui em cima. Boa. Vou levar com a gente esse shieldinho. A safe fechou aqui do nosso lado, pelo menos isso. Vamos ver se a gente encontra o maluco pra lá, mano. Já vi que tem um baúzinho dando sopa aqui. Já vamos pegar ele. O bom de margens é que tem madeira a rodo, né? Bom, vamos dar uma ruchadinha. Ver se a gente pega uma informação do cara. Acho que ele já meteu o pé mesmo, mano. Vou pegar isso aqui, ó. Boa. Vazou, já sumiu. Esse aí não queria treta de jeito nenhum, né? Se eu não me engano, em algum lugar daqui tinha um carro, mano. É, mano. Vai ser hoje que a gente vai pegar ele. Eu vou colar aqui, então, pra essa direção, mano. Pra gente conseguir pegar uma bola de hamster, né? Pegar esse cogumelo, que a gente não tá tão bom de shield. Tá só na metade do shield, mas esse cogumelo aqui já vai salvar. Eu acho que tem um bolo lá no cruzamento da sucata, mano. Vou dançar nele. Ou será que... Não, acho que não vale a pena a gente andar até o cruzamento, né? Talvez tenha um aqui no parque agradável. Será que margens não tem, mano? Não é possível que margens desnobes não tenham bolo de aniversário pro Fortnite, né? Uma lhama, mano. Agora a gente deu sorte, hein, rapaziada. Uma lhama e um drop caindo bem na nossa frente, mano. Arriscado isso aqui que eu tô fazendo, né? Abrindo a lhama sem construir, sem nada. Mas beleza. Vou tomar esse shield aqui no campo aberto também. Tomamos, já pega o shield. E a gente se manda, mano. Será que tem alguém na plataforma? É sempre bom passar pra dar uma olhada, né? Essa lhama salvou a gente muito de recurso. Pelo menos isso, velho. Pelo menos de recurso a gente já não sofre mais. Ó um baú aqui, ó. Tô precisando de shotgun ou de AR, então... Não vou desperdiçar esse baúzinho, não. Bem melhor essa sub-verdinha. Ninguém caiu aqui, então, nessa plataforma, mano. Pelo menos isso. Mas também não veio nada que preste, né? Uma dó, doze pelo menos, né? Uma shotgunzinha boa. Aqui embaixo nem baú tem. Pelo menos tem munição. Pra salvar em alguma coisa, né? Será que tem gente no parque ainda? Tomar cuidado de ficar andando com esse scope aberto. Que a gente vai acabar morrendo de altura, né? Ai, meu Deus. Não consigo me controlar aqui. Boa. Vou cair aqui, rapaziada. Pra gente pegar essa bola de hamster. E a gente já vai direto pra esse drop aqui, mano. Olha o drop de aniversário ali, ó. Esse aí parece que tem coisa boa esperando a gente, mano. Uma liã e um drop na mesma partida. Isso aqui tem tudo pra dar bom, né? Beleza. Vou agarrar aqui em cima. Não tenho certeza, mas talvez eu tenha escutado o passo aqui de baixo, mano. Mas acho que não, né? Beleza, ó. Peguei aqui. Uma escar dourada, mano. Eu falei que eu tava sentindo que ia vir coisa boa nesse drop, mano. Eu disse, velho. Quem falar que eu não disse tá mentindo, né? Acho que eu vou aproveitar e vou largar esse negócio, mano. Eu vou levar esse trocinho de vida que no meio de uma treta é muito bom, né? A gente consegue pegar uma vida rapidinho. Então isso aí vai ser importante, mano. Beleza. Pegamos a bola de Ramos. Agora a gente mete o pé pra safe. Partiu, velho. Será que tem... Ah, a gente já tá com... Ah, não. Mas a gente tá com uma 12 que não é tão boa, né? Então talvez vala a pena sim a gente passar aqui só pra ver se encontra uma 12, né? Tem um forte bite aqui também, né? Já deu uma força aí pra skin secreta. Olha o baúzinho, boa. Shieldzão de 50, mano. Acho que eu vou levar esse shield de 50, hein, rapaziada, com a gente. Que parece ser mais importante, mano. Pump aqui. Não gosto da pump. Bora subir aqui pra casa. Meu Deus, a safe tá vindo. Eu nem tinha visto isso. Tem um baú em cima aqui da casa. Acho que daqui a gente não quebra ele, né? Beleza. Pegar o topo da montanha que é sempre o lugar mais seguro pra gente ficar. Será que tem gente aqui? Baú. Mano, eu vou levar esse airstrike, rapaziada, que na final ali ele pode acabar ajudando a gente, né? Ou não também, né, mano? Eu vou levar... Eu vou levar aqui então mesmo o shield. Talvez seja melhor. Vou camperar daqui, mano. Deixa eu só dar uma olhadinha em quem que tá. Olha esse bairro aqui tá da hora, hein? Bairro bonitinho. Sem informação de ninguém, mano. Sem construção, por enquanto, sem nada. Ah, tem uma construção humana ali, ó. Mas duvido que ainda tem alguém nela. Achei o maninho, véi. Vou dar uma largada nessa bola. Vamos tentar. Ó, ó, ó. 105 nele. Boa. Boa. O mano tá recuperando a vida dele ali? Será que a gente consegue tirar aquela árvore, mano? Tomar cuidado. Ó, ó o maninho ali, ó. Uh! Passou raspando essa, véi. Ai, meu Deus. Ele viu a gente. Ó, esse maninho viu a gente. Ele vai... Ele tá muito... 105 de novo. Vou pra cima dele, mano. Esse maninho aí não sabe nem o que tá fazendo da vida. Vou pra cima dele. Ele vai tentar se esconder pra se rilar outra vez, mano. Morreu. Isso é doido, véi. Esse aí tava numa Disney completamente, mano. Vou levar a tambor. Já que a gente tomou o chudão. Cadê a nossa bola? Eu vou voltar lá pro alto da montanha só porque eu tinha ouvido aquele cara de motoca. Então é bom a gente conferir, né? Cadê, mano? Eu tinha ouvido a moto aqui pro fundo, rapaziada. Acho que o mano vazou já, né? Por enquanto, sem informação de ninguém, ó. Já vi uma coisinha construindo ali. Tem um pessoal na treta ali pra baixo, ó. Será que eu consigo? Erramos feio. Beleza, esse aí sumiu da nossa vista. Opa! Sobe aqui de novo, rapaziada. Tem um maninho parado ali, ó. Moscando completamente, véi. Naquela montanha ali, ó. Eita, já fechou a safe de novo. Ó o maninho da motoca que eu falei ali, ó. Erramos essa bala. Ele tá dando aquela volta por trás, né? O que que será que isso aqui dobra pra gente, mano? Não consegui ver o que era. Deixa eu carregar a sniper. Não dropou nada de decente, né? Mas foi uma pistolinha dourada, mano. Meu Deus, rapaziada. Alguém viu a gente aqui? Eu vou ficar aqui pro lado da grama. Opa! Não acertei! Mentira, véi! Eu tenho certeza que essa mira tava na cabeça do maninho, véi. Vou puxar duas paredes aqui pro lado. Só pra gente não tomar de costas, véi. Vazei. Vazei de novo. Um, dois, três, mano. Três foi o suficiente pra matar o mano. Dropou essa espingarda aqui, gosto bastante. Sniper dourada, boa. E quebrou nossa bola, mano. Beleza, a gente tá sem bola aqui então agora. Mas calma lá, rapaziada. Vamos manter a calma. O mano tava com duas doze, véi. Não entendi o que ele queria tentar fazer, né? Agora é a hora da informação, mano. A gente mais dois aqui. Agora é a hora perfeita de pegar a informação, véi. Ó, ó. Já vi um, já vi um, já vi um. Correndo ali pelo ladinho, ó. A gente tem um jumper pra qualquer coisa, mano. E vou deixar as armadilhas equipadas aqui, né? Os manos tão tretando ali, ó. Eu vou ir pela parte mais alta da montanha. Erramos. Beleza, mano. Não se desespera, véi. O maninho vai dar vai dar brecha ainda, ó. Pulou. Estravou aqui. Deu uma lagadinha, né? Erramos. Achei que ele ia andar mais um pouco. Beleza, rapaziada. A cerca aqui, então, fechou. Os maninhos tão atirando na gente que não para. Aquele ali já vai tomar uma queda. Ah, não, véi. Não vai se curar, não, véi. Eu me recuso a deixar ele se rilar. Pelo menos vai vai gastar material, né? Vazei, mano. Vazei, mano. Vazei. Tomei um shield. Não conseguiu. Não conseguiu. Meu Deus, mano. Esse maluco aqui tá muito chato. Matamos, ganhamos, véi. Isso é louco, mano. Essa aqui a gente mereceu, véi. Na moral mesmo. Até jogar uma pedra, papel ou tesoura aqui, ó. Essa aqui foi sucesso, mano. Tchau, 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 tchau Tchau.